Fala comigo, Grã-Faculdade, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Grã-Faculdade. Hoje nós vamos falar de um tema super legal, que é a revolução da inteligência artificial. Na verdade, a gente vive uma série de mudanças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós vamos passar aqui por algumas ferramentas que talvez você já tenha visto, talvez seja a primeira vez que você está vendo, mas que nós vamos passar por uma revolução na forma como a gente trabalha, isso é inevitável e esse conteúdo está aqui com o professor Tito Simões na Grã-Faculdade, diretamente para vocês. Vamos lá então, vamos começar a falar disso. Não sei se vocês viram, mas uma das mais inovadoras AI, inteligências artificiais, que a Microsoft trouxe recentemente, ainda em fase beta, nós vamos mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar um videozinho para vocês darem uma olhada aqui como que funciona a Microsoft Copilot, o copiloto da Microsoft, dá uma olhadinha só que interessante o que eles estão fazendo. Vamos pedir aqui para a produção colocar na tela para a gente, para vocês darem uma conferida. E aí Vamos lá. Basicamente, a Microsoft está trazendo para os seus principais softwares um copiloto de inteligência artificial que pode criar conteúdo para você, criar as suas planilhas, criar os seus slides, criar sugestões de conteúdo, responder os seus e-mails. Se você estiver utilizando o Microsoft Teams nas reuniões, ele consegue escutar, vamos dizer assim, e resumir os principais itens daquela reunião. Interessante, né? Ele está falando, ó, cria um cronograma para o projeto, cria um orçamento, enfim, funcionalidades inúmeras. Esse aí é, então, o Microsoft Copilot. Estou trazendo aqui um direto e reto para você conhecer uma das mais inovadoras soluções de produto da Microsoft nos últimos anos. A gente já faz bastante coisa utilizando o Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o próprio Teams para comunicação no dia a dia das empresas. Talvez se você não trabalhe dentro de um escritório, você não tenha tanto contato com isso. Mas através desse assistente de inteligência artificial, ele consegue criar para você todo o conteúdo. Então, gente, grava uma coisa aqui, ó, vou até falar bem de perto aqui com você. Agora é a hora que você precisa aprender a fazer perguntas certas. Não dizem por aí que são as perguntas que movem o mundo? Chegou a era da humanidade, a revolução na humanidade, onde nós vamos exercer o nosso máximo potencial. Que é essa arte de conseguir conectar assuntos diferentes e levar aqui para uma inteligência artificial dessa, por exemplo, conectar alguns pontos. Às vezes a gente se amarra em produzir um trabalho repetitivo, não é mesmo? Mas nem o trabalho repetitivo já era um grande risco de automação. Agora com a inteligência artificial ele consegue fazer uma conexão de vários, múltiplos pontos e trazer um resultado para a gente. Então a gente está numa fase 2 já dessa revolução. E a fase 3 é quando você aprende a trabalhar da melhor forma com esse tipo de ferramenta. Quer ver uma outra ferramenta bem interessante? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal? Vou colocar aqui para a gente, só um minutinho que eu vou pegar o nosso link. A Adobe lançou uma ferramenta chamada Firefly, o fogo voador. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pode pôr. 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 Sensacional também, não é, pessoal? Esse é o Adobe Firefly, né? Que é essa ferramenta aí da Adobe lançada recentemente, duas, três semanas atrás aí a gente teve acesso a esse beta. E dá pra gente testar um pouquinho aqui dessa ferramenta, né? Imagina quantas possibilidades se abrem. Eu mexi com o Photoshop lá até de 1900 e nada. E quantas vezes a gente passava uma tarde inteira pra recortar uma foto, pra você conseguir tirar o fundo. Hoje, os próprios celulares, você dá um toque, ele remove o fundo. E o Firefly, né? Ele é a inteligência artificial, assim como o copiloto da Microsoft. Esse Firefly, ele vai se aplicar aí a todos os programas da Adobe. Então, você tem Adobe Photoshop, você tem o InDesign, você tem o Adobe Premiere, que é o editor famoso aí de vídeos. E várias outras ferramentas da Adobe vão poder utilizar o Firefly, incluindo o próprio Photoshop, entre várias outras. O que muda isso? Muda que tarefas que às vezes eu levava uma tarde inteira, literalmente, pra fazer, eu faço com um clique de segundos. Então, a gente passa a ter muito mais espaço pra criatividade como ser humano. Isso é uma característica que ninguém nunca vai tirar do ser humano. Então, a gente passa a ter uma capacidade produtiva muito grande e eu consigo fazer vários testes, conectar coisas muito rápida. edição de vídeo, então, uma coisa absurdamente rápida que a gente vai conseguir ter de remover fundo, adicionar a imagem, aumentar o escopo, melhorar a qualidade. Aquela foto ou vídeo de baixa resolução, ele consegue recriar e colocar pixels na imagem, porque, afinal de contas, baixa ou alta resolução tem a ver com o número de pixels com que aquela imagem foi capturada. A inteligência artificial consegue colocar a qualidade, às vezes, num vídeo que está sem qualidade. Ele recria essa imagem, praticamente. Então, tem um universo pela frente. Agora, uma coisa importante que a gente precisa estar atento é o que eu faço com isso? O que isso vai revolucionar no meu dia a dia? Óbvio, a gente falou de algumas profissões que estão mais ligadas aqui à criação, à edição de vídeo. E se, por exemplo, músicos? Os músicos, será que os músicos têm alguma coisa nova para eles? Vamos dar uma olhadinha aqui. Separei para a gente. Deixa eu colocar aqui para deixar no ponto para a gente dar uma olhadinha nisso. Olha só. Pode jogar aqui na tela para a gente dar uma olhada. Esse aqui é o Soundfull. Tudo em versão beta, ou seja, estamos testando. Coloca a gente do ladinho aqui também para o pessoal poder ver a gente aqui reagindo a essa criação. A produção, eles conseguiram colocar o nosso videozinho aqui do lado. Agradeço. Vamos lá. Aqui eu estou em uma home, eu quero criar um som novo. Então, eu vou vir aqui, eu quero criar um track. Então, eu vou criar algo aqui, deixa eu ver. Hip Hop. Emotional Trap. 130. Vamos colocar aqui o tom em ré. Vamos dar o nome disso aqui de Professor Tito. Boa. E vou criar um preview. E é importante, gente. Coloca aqui, assim, bem para eu falar com vocês. Enquanto ele está criando ali, é importante que você saiba que em poucos cliques você já tem aqui uma música para você usar em qualquer vídeo que seja. Isso aqui até me lembra aquelas entradinhas das músicas dos anos 80, 90, né? Que o pessoal tinha ali um charme, né? Era o nome da música. Legal. Foi criado a música aqui. Ah, não gostei dela? Eu quero que ela seja mais rápida. Será que dá para colocar aqui o BPM 155? Vamos mudar isso aqui para o Sol. Vou dar um aplicar. Vamos ver o que ele muda nessa música. Tem algumas coisas que dá para se fazer com esse tipo de questão, já que ele não tem royalty, né? Ou seja, é gratuito para você usar. Você pode criar vídeos ou imagens, né? E colocar aqueles vídeos no YouTube até ser remunerado por isso ou no Spotify. Vídeos para... Música para concentração. Você cria loops ou cria vídeos, né? De paisagens relaxantes. As pessoas às vezes colocam de fundo na sala. E quando ela assiste você consegue ser remunerado. Então até um tipo de uma profissão nova aqui que daria para fazer a partir de um software desse. Vamos ver como ficou. Aí já... Deu uma aceleradinha e já ficou melhorzinho. Está vendo? E assim por diante, gente. Será que existe... Voltando aqui para a gente. Será que existe um... Um potencial aí novo de mercado para inúmeras profissões? Talvez sim. E para todas elas, obviamente, você já deve estar aí bastante... Pelo menos familiarizado de ouvir o que é isso. Mas é o tal do ChatGPT, né? Uma ferramenta fantástica que está na classificação das inteligências artificiais generativas. Todas essas aqui que eu mostrei são inteligências artificiais generativas. A gente falou ali do Adobe Firefly. Será que dá para testar? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo acessar o meu beta. Acho que rolou aqui, pessoal. Coloca aí na tela, produção. Aqui eu tenho... Dentro do Firefly que está em beta, né? Da Adobe. Eu vou fazer um teste aqui de preenchimento automático. Vou pegar uma foto aqui do professor Tito quando eu viajei lá para Chicago. Olha que lugar bonito, parece, né? Quente, mas é frio para Dedéu. Chicago é uma... Esse aqui é o Lago Michigan. E se eu quisesse trocar esse Lago Michigan com Chicago no fundo por... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. É uma... Tem que escrever em inglês, tá, gente? Uma Snow Station, que é uma estação de esqui no verão, no inverno. É Twitter. Vamos pedir para gerar. Teoricamente, no inverno tem bastante gente esquiando, né? Vamos ver se ele consegue gerar aí. Ele já recortou sozinho para mim o fundo aí, né? Vamos ver se ele gera aí alguns previews. Está trabalhando aqui embaixo. Olha isso, gente. Que sensacional. Me coloquei... Eu tenho opções. Ele deu quatro opções aqui, ó. Quatro opções de estação para colocar aí a minha foto na estação de esqui, né? Dá para fazer mais opções. Eu clico em mais aqui. Ele vai me trazer mais opções. Então, a gente entra aqui num novo mundo, né? Num novo espaço de produção onde eu economizo horrores de tempo, né? Essa aqui parece que combina mais lá com a cor. Gostei dessa. Posso dar um keep. E posso até fazer download aqui dessa foto. E aí, jogo direto ali para o software da Adobe e tudo mais, né? Então, ele colocou ali as credenciais nesse conteúdo e trouxe aqui para mim a foto reestilizada e colocou aqui a etiquetinha do Adobe Firefly que é beta, né? Obviamente, quando você assinar a ferramenta vem sem a etiqueta. Pessoal, olha só aqui. Vamos lá. Vamos falar junto aqui sobre isso. Vocês viram ao vivo aqui um exemplo de inteligência artificial generativa. Eu vou até falar direto com você aqui que esse é um ponto extremamente relevante nessa revolução das inteligências artificiais que tem a ver com segurança. Você, eu, todos nós como sociedade, a gente vai precisar mudar o nosso comportamento. Se você acha que fake news nessas épocas de eleição deu pano para a manga, se acostume com um novo termo chamado deepfake. O que é o deepfake? Eu, por exemplo, estou produzindo conteúdo aqui público para vocês. Qualquer pessoa que baixar esse vídeo meu e colocar, não façam isso, tá? Mas colocar aí numa inteligência artificial consegue gerar qualquer coisa eu falando para vocês. Então, eu sempre vou ter com a minha voz, com os meus gestos, com as minhas expressões, tudo exatamente igual. Então, cada vez mais agora, nós precisamos entender que a fake news é só uma precursora de algo que vai vir muito forte ainda que é o deepfake. Então, você vai ter que aprender a ter um senso crítico absurdamente elevado para você não receber qualquer vídeo ou qualquer áudio direto em um WhatsApp e achar que foi de fato eu que gerei alguma coisa ou qualquer pessoa notória, famosa que tenha gerado algum conteúdo. Você precisa ter bom senso, cada vez mais pesquisar, procurar fontes confiáveis. E vou além, existem inteligências artificiais, sabe aquela coisa de filme que você pega um telefone, o cara lá, o espião está do outro lado da linha, por exemplo, a minha voz está aqui, qualquer um que fizer o download, fizer o upload numa dessas inteligências, vai conseguir utilizar um telefone ativando esse aplicativo pelo microfone do computador, por exemplo, e vai conseguir falar com você via WhatsApp em tempo real com a minha voz. Então, às vezes, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe, sua tia, alguém da sua família pode ligar, sabe esses golpes que dão de cadeia, etc? Pode ficar pior. Então, temos que falar dos dois lados. Existe um mundo inteiro novo aqui à disposição para a gente criar, sonhar e trabalhar em novos horizontes. Mas também existe esse novo mundo do direito, da ética, que a gente vai ter que ressignificar muita coisa e também tem muito campo de trabalho no direito digital nesse aspecto. Se você ainda não conhece a Grã-Faculdade, em algum lugar por aqui, você devia conhecer. Tem um link aqui, procura na descrição, em cima e embaixo. A Grã-Faculdade é, obviamente, a qualidade do Grã, como sempre, os melhores professores para você entrar nesse mundo e nadar de braçada. Vamos falar de mais uma inteligência artificial aqui que vem revolucionado um pouco esses caminhos, que é o chat GPT. Vou colocar ele na tela aqui para a gente. Só um segundo que eu vou abrir. Vamos lá. Cheguei nele. Pode colocar aqui, produção. Chat GPT, provavelmente, você já viu em algum momento. O chat GPT, na verdade, ele coloca aqui alguns exemplos. Me explique a computação quântica em termos simples. me gere ideias criativas para um aniversário de 10 anos de uma criança, enfim. Como que eu faço uma requisição HTTP com JavaScript? Ele pode lembrar das coisas que você vai conversando, então é conversativo. Você pode pedir uma coisa, depois pedir outra coisa, como se fosse uma conversação natural. Você pode ficar, continuar a conversa. Faça isso, agora faça tal coisa. quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui quais são as 10 pessoas mais ricas do mundo. Vamos ver se ele sabe. Pode ser que ele vai falar que ele tem limitação até 2021, que é exatamente o que ele falou. Deixa eu melhorar a pergunta. Quais são as pessoas mais ricas da Forbes em 2020? 2020 ele tinha esse acesso. Quando você vai para a versão paga, você consegue ter acesso a mais online, a fatos mais recentes. Aqui ele está listando quem são os fundadores. E assim, gente, as possibilidades são ilimitadas do chat GPT. Você só precisa utilizar o melhor do ser humano, que é fazer as perguntas certas, do jeito certo. Então, aqui ele colocou as 10 pessoas mais ricas em 2020. Aí lembra da ideia do conversativo? Mostre essas informações em tabela e acrescente o valor total da fortuna de cada um. Até escrevi errado fortuna, mas vamos ver. Ele já entendeu certo ali. Olha lá, criou uma tabelinha. A posição, o nome da pessoa e a fortuna estimada. Está lá. Em bilhões de dólares, né? Rapaz, em 2020 o cara tinha 113 bilhões de dólares, olha só. Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa, obviamente, como o chat GPT consome a internet, você sempre vai ter que validar tudo o que você está gerando aqui. Mas é uma mão na roda para várias coisas. Por exemplo, qual a relação da riqueza dessas pessoas com as maiores empresas do mundo? Vamos ver se ele consegue chegar aí a alguma questão. Aí já está trazendo também quem fundou o que aí, qual empresa. Interessante. basicamente são empresas, né? Salvo guarda aí a Tesla, né? Que mexe com fabricação de veículos elétricos. Tem muita tecnologia, obviamente, é um carro super tecnológico, mas são basicamente empresas de tecnologia, né? A importância da tecnologia. Vamos pegar um outro caminho, por exemplo? Vou dar um stop aqui, tá? Vou falar para ele, por exemplo, como eu posso escolher minha profissão? Tem jeito melhor de perguntar isso? Claro que tem, você vai, né? Montando o seu questionamento. Quanto melhor você souber perguntar, melhor vai ser a sua resposta, tá? Então, olha só, ele disse aqui que tem alguns caminhos, autoconhecimento, pesquisa, faça uma lista, obtenha informações adicionais, experimente, essa parte de experimentar é importante, né? Avalie suas prioridades, busque orientação profissional e assim por diante. agora, vamos, deixa eu ver se ele vai terminar alguma coisa aqui, deixa eu pedir para logo que ele fechar isso, crie um roteiro de estudos diários para que eu possa iniciar na carreira de advogado. Por exemplo, tá? Coloquei advogado aqui, deixa eu colocar advogado especialista em direito digital. Aí eu já fiz uma pergunta primeiro, né? De como encontrar uma profissão, ele vai entendendo, né? Então, sente só aqui, né? Aí ele vai colocar os tópicos. Obviamente, você pode pedir para ele, vou dar um stop aqui para não exagerar tudo, você pode pedir para ele colocar em tabela, fazer um resumo semanal, criar uma agenda de estudos, Enfim, gente, voltando aqui para vocês no central, o ChatGPT, a gente vai trazer vários conteúdos com dicas práticas para diferentes assuntos aqui no nosso canal, mas ele é um grande precursor aí desse boom que a gente teve aqui no ano de 2023 em relação à inteligência artificial. Tudo começou a ser acelerado a partir dele. Então, a gente, cada vez mais, vai ter dentro das ferramentas que a gente já usa, até no seu trabalho, que não seja necessariamente do escritório, a gente vai ter assistentes baseados em GPT. GPT é um modelo de linguagem, né? Então, a gente tem o ChatGPT, que é um chat para você conversar com esse modelo de linguagem que, no caso, consumiu a internet inteira até 2021. É um super poder isso, né? Você poder conversar com um chat desse. Você pode perguntar qualquer coisa e melhorar o seu dia a dia. Inclusive, faz um teste básico. Antes de você mandar o seu texto ou e-mail, etc., pega o que você escreveu, recorta e fala assim, reescreva esse texto melhorando, blá, 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 coloca ali as pontuações que você gostaria. Ou dá vários textos que você costuma, coloca de entrada ali, reescreva esse texto com base no modelo desses textos todos. Sei lá, pega uma monografia que você escreveu, um texto que você escreveu, ele começa a escrever com o seu estilo, só que melhora a pontuação, vírgula, concordância, fica muito legal. Está dando alguns exemplos práticos aqui. Bom, acho que esse assunto é muito vasto, mas você entendeu que a revolução da inteligência artificial está só começando e esse aqui é um conteúdo especial para você estar aqui com a gente na Grã-Faculdade. Sou o professor Tito e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!